A principal informação da coluna Sim e Não hoje diz respeito a uma nota que foi trabalhada ontem pelo jornal Estado de São Paulo, que é sobre a vinda do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, a Manaus para conversar com o prefeito Amazonino Mendes e o governador Omar Aziz sobre a filiação deles ao PDB, Partido Democrático Brasileiro. É uma sigla que está sendo preparada para ser fundada e reúne forças políticas do Brasil todo. E hoje nós estamos trabalhando a ideia de que qual é a razão, por que o governador Omar Aziz teria razão de trocar de partido? Hoje ele é afiliado ao PMN, um partido que tem pouca representação no Congresso Nacional, tem apenas um senador e como o governador ele precisa de musculatura política para trabalhar a sua articulação no Congresso Nacional. Então nós vamos conversar sobre isso na coluna Sim e Não, mostrar todo o contexto da fundação do PDB, que tem outras implicações, e tentar contextualizar essa informação que saiu em nível nacional para o contexto regional. E aí